Música Ministério Público, se aclêem dados com a Bacazo, José Bernardo, o Amuabito Nimate. Relaciona José Bernardo Nimate e a cela de tensão comando polícia município dele, no Amuabito Nimate já foi em fila o Cidare, família Matebian continua a exigir no reenjela o processo que foi justiça, mas o acontecimento que aconteceu foi em Lalaix. Mas o Procurador Geral da República até tem o processo de José Bernardo no Amuabito Nimate e o trimestre da tolutina continua lá, não é se já liberado, não é a justiça adequada. Já temos que poder voltar, quando estamos somb facilitating, somos todos, sempre temos que aprender com a psijclipse, todos eles se adicionam para que este material ? É um justiça.